O irmão de um dos pastores mais famosos do Brasil morreu ontem vítima da Covid-19. Desde já eu queria pedir para você seguir a TV Paraú aqui no Facebook, compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha e se inscrever também no meu canal no YouTube, ative o sininho de notificações. Você fazendo isso, você está me dando uma grande ajuda, uma grande força, tá bem? Que Deus abençoe a sua vida. Voltando ao assunto, ontem faleceu o bispo Vanderlei Santiago, irmão do apóstolo Valdomírio Santiago. Ele foi mais uma vítima da Covid-19, que tem assolado os quatro cantos do mundo. São mais de meio milhão de pessoas mortas no Brasil, só vítima da Covid-19. O Vanderlei Santiago, ele estava pregando, segundo as informações, que ele estava num culto pregando e ele se sentiu mal, ele se sentiu mal e foi levado rapidamente para prestarem os primeiros socorros, né? E ele ficou internado apenas uma noite. No dia seguinte, ele teve complicação, ele teve uma parada respiratória e faleceu, infelizmente. Ele tinha cinquenta e três anos, mas uma vítima. É uma prova de que a Covid não escolhe, a Covid, o coronavírus não escolhe religião, não quer saber se o camarada é pastor, se é padre, se ele é rico ou pobre, tá entendendo? Se você tem comorbidades ou se você é um atleta, ela chega e leva. Segundo informações à prefeitura, o Vanderlei Santiago, ele tinha tomado a primeira vacina no dia dezesseis de julho, de junho agora, né? Há pouco, uma semana, e faleceu vítima da Covid-19. Então, só nos resta orarmos pela família inutada. Todos os sites relacionados a esse problema, o pessoal lá estão vinculando a questão do Valdomir de Santiago, que sugeriu vender feijões milagrosos que curavam o Covid, né? O Ministério Público investiga essa questão, essa fala, esse discurso dele, pra realmente provar se isso procede ou não, a gente sabe que não existe esse tipo de coisa, né? Só Deus, só Deus pode nos livrar. Eu aconselho aqui a todo mundo a tomar a vacina, a seguir as orientações das autoridades de saúde, mantendo sempre o distanciamento, usando álcool em gel, né? Usando a máscara, então, existe a fé, existe a crença, existe a questão religiosa, existe. Deus pode curar as pessoas? Pode. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a nossa parte. E o meio viável no momento pelo qual nós podemos ficar imunes dessa pandemia é através da vacina. Nenhum outro meio, é através da vacina e das precauções, do distanciamento que eu falei pra você agora, do álcool em gel, de luva, de máscara, o que você puder, né? Evitar aglomerações. Então, qualquer outro meio, se a pessoa aparecer com manga milagrosa, com feijão milagroso, arroz milagroso, água benta que cura, esse tipo de coisa, gente, não acreditem nesse tipo de coisa. Vamos acreditar em Deus e vamos acreditar na vacina. Vamos acreditar na vacina. Tá entendendo? Nos meios desenvolvidos pela ciência, pela tecnologia. Primeiro, vamos crer em Deus, né? Como cristãos, como pessoas de fé, que somos todos nós, vamos acreditar em Deus, mas depois vamos acreditar na medicina e não nessa questão de aparecer alguém, tô aqui com um lenço santo que cura o covid. Covid. Não. O conselho que eu dou a você é ir pelo outro meio. Tá entendendo? É ir pro posto de saúde, esperar a sua vez, se vacinar e tomar todas essas precauções. Tá bom? Uma amiga minha agora, ela faleceu, ela faleceu porque faltou um entendimento pra ela. ela proibiu todo mundo na casa dela de tomar a vacina, porque não era de Deus. E ela disse que se alguém, Jesus ia livrar ela dessa pandemia e se por acaso ela viesse a pegar esse vírus, Jesus ia curar ela. Ela foi a primeira que morreu na casa dela. Ela faleceu, o esposo dela tá entubado, a mãe dela tá internada e as pessoas que foram visitar ela, em torno de 20 pessoas que andaram na casa dela, todas elas estão com a covid-19. Tá entendendo? Então vamos se conscientizarmos ainda mais. Então, passando aqui pra trazer essa notícia pra todos vocês e pedir orações pras famílias inlutadas, não só de Vanderlei Santiago, né? Irmão do Bispo Vanderlei Santiago, mas por todas as pessoas que perderam entre queridos e estão perdendo pra essa doença tão infeliz. Forte abraço, fiquem todos com Deus.